Olá pessoal, mais uma vez juntos aqui para meditarmos sobre a Palavra de Deus e hoje eu quero falar com vocês sobre balança desnivelada. Um estudo mostrou que para cada experiência ruim precisamos de cinco experiências boas para compensar. Isso porque as experiências ruins, elas demoram para ser esquecidas. Agora dá para entender, né? Porque as coisas boas que a gente faz, as pessoas esquecem rapidamente. Olha que coisa interessante. O bom relacionamento é uma balança desnivelada. Uma coisa ruim que você fez precisa de cinco para pelo menos reconquistar o coração de quem você magoou. E a mulher sarada é uma mulher que está sempre observando esses detalhes dentro da sua casa para que os relacionamentos não fiquem desencontrados, difíceis, arranhados. A briga de ontem, a palavra dura de anteontem, a cara feia, a resposta ríspida, sabe? Os palavrões, as palavras duras, a indiferença, né? A humilhação, eita! Tudo isso precisa ser compensado. Você pode me perguntar assim, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para poder fazer uma coisa tão extraordinária. Aí eu vou dizer para você, não precisa de nada sofisticado, não. Você só precisa ser sincera. Você só precisa mostrar que teu pedido de perdão é sincero, que vem do fundo do seu coração. Entendeu? Quando a gente consegue demonstrar que estamos realmente arrependidos, a gente já está num bom caminho. Você aproveita uma palavra de desculpas, né? Um pedido de desculpa acompanhado de uma comidinha gostosa, né? Ir no cinema com seu filho, trocar figurinhas com ele, colar figurinhas no alto. Sabe, são atitudes que de repente vão fazer com que a nossa família pense. Se é, realmente ela está arrependida, né? A gente precisa fazer isso sempre. Se for um marido, marido e esposa, uma noite de amor, né? Acompanhada de palavras doces, vai ser maravilhoso. Agora, não se preocupe com esse negócio de fórmula, né? Ah, eu errei, agora eu vou ter que fazer. Mas sim, não pense assim. Só faça, porque isso funciona. Tem um versículo na Bíblia que chega a me estremecer quando eu leio. Está lá em Provérbio 18, 19, que diz assim, O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Pode ser que você peça perdão e no primeiro momento a pessoa não perdoe. Olha o que a Bíblia está dizendo. Uma pessoa ofendida, ela é mais resistente do que uma fortaleza. Mas, você já aprendeu que é com atitudes boas que a gente vai tentando apagar as atitudes ruins. Tá bom? Palavra dura suscita a ira, mas palavra branda desvia o furor. Não se esqueça que o bom relacionamento é uma balança desnivelada. Uma atitude ruim. Cinco atitudes boas. No próximo vídeo, nós vamos falar para você sobre joelhos gastos. Meu Deus, o que é isso? Se gostar, dá o seu like e compartilha com os teus amigos, com gente que está precisando ouvir sobre relacionamento familiar. Até lá.